O grito que rolou na arquibancada, agora tá dentro do campo. A vibração é muito grande, mas se apresentou como um jogo bacana, como um jogo disputado, mas disputado sim, lealmente, sem voadora, sem paulada, sem pancada, sem discussões e mimimis. Uma tarde daquelas que só futebol pode oferecer. E agora é soltar o grito. E talvez essa possa ser uma imagem pra representar bem o que é um elenco. Quando se fala em grupo, muita gente às vezes tira onda, grupo não ganha, família não existe. Os jogadores todos com as suas medalhas recebidas, medalha no peito e agora o troféu. E agora é soltar o grito.